A gente fala agora sobre vacinação contra a Covid. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas recebeu mais doses da vacina Pfizer Baby e agora o imunizante pode ser encontrado em todos os postos de saúde. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Vacinas salvam vidas. Esse é um tema que deve ser revisitado durante todo o ano. A imunização contra a Covid-19 continua a todo vapor em Três Lagoas, principalmente contra as crianças. O município recebeu um novo lote com o imunizante Pfizer Baby e agora as doses são oferecidas em todos os postos de saúde para todas as crianças, mesmo sem comorbidade. E quem aproveitou foi a Isis Floriano. Ela é engenheira ambiental e já garantiu a proteção para sua filha contra o vírus. As vacinas salvam e já é comprovado cientificamente. Então eu acho muito importante trazer para não estar pegando a doença, ainda mais ela que é novinha. A vacinação da Pfizer Baby é para crianças de 6 meses a 4 anos e está disponível como os outros imunizantes. A Pfizer pediátrica é para crianças entre 5 e 11 anos e a Coronavac é disponibilizada para crianças acima de 3 anos. A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Zambuja, destaca como está sendo feita a vacinação da Pfizer Baby. Nós aqui do município de Três Lagoas estamos ofertando essa vacina para crianças de 6 meses até 4 anos. As pessoas que já estavam com o início da agenda, a gente está atendendo aqui na Central de Imunização mesmo. Nós estaremos disponibilizando a vacina também em todas as unidades de saúde. Aqui para nós ainda é por agendamento. Nas unidades será através de um cronograma que já está disponível no site da Prefeitura. Para aqueles que já haviam feito o agendamento para receber a Pfizer Baby aqui na Central de Imunização, basta vir tomar a dose do imunizante. Mas agora a vacina também está disponível em todos os postos de saúde do município. Os pais devem ficar atentos, pois os frascos da Pfizer Baby, da Pfizer pediátrica e da Coronavac são abertos de acordo com o cronograma disponibilizado no site da Prefeitura. O cronograma funciona da seguinte forma. Na segunda-feira, as unidades de saúde nos bairros Jardim Maristela, Paranapungá e Novo Oeste fazem a abertura da Pfizer pediátrica e da Coronavac. E nos bairros Santa Rita e Santo André, da Pfizer Baby. Na terça-feira, as unidades de saúde dos bairros Vila Piloto, Interlagos, Jupiá, Nova Três Lagoas, Santa Luzia e São Carlos abrem frascos da Pfizer pediátrica e da Coronavac. Já os bairros Atenas, Vila Alegre e Chacra Eldorado fazem a abertura da Pfizer Baby. Na quarta-feira, os bairros Santo André, Vila Aro e Vila Nova abrem a Pfizer pediátrica e a Coronavac. Já o bairro Paranapungá, Novo Oeste e São Carlos fazem a abertura dos frascos da Pfizer Baby. Na quinta-feira, o posto de saúde do bairro Jardim Atenas faz a abertura da Pfizer pediátrica e da Coronavac. E as unidades do bairro Vila Piloto, Interlagos, Maristela e Nova Três Lagoas abrem os frascos da Pfizer Baby. E na sexta-feira, Santa Rita, Vila Alegre e Chacra Eldorado fazem a abertura da Pfizer pediátrica e da Coronavac. Já Vila Aro, Santa Luzia e Vila Nova fazem a abertura da Pfizer Baby. A vacina Coronavac está sendo disponibilizada em todas as unidades de saúde, porém nós recebemos uma quantidade pequena desse imunizante, então ainda estamos ofertando de acordo com o cronograma de abertura de frasco nas unidades. Por isso, é necessário também ter a atenção para o horário de funcionamento dos postos de saúde, que são das sete horas da manhã até às seis e meia da noite, o bairro Vila Piloto, Santa Rita, Interlagos, Maristela, Santo André, Atenas, Vila Aro, Paranapungá, Vila Nova e São Carlos. Das sete horas da manhã às quatro e meia da tarde, os bairros Jupiá, Nova Três Lagoas, Santa Luzia, Novo Oeste e Vila Alegre. Já na Chacra Eldorado, o funcionamento é das sete horas da manhã até ao meio-dia e das duas horas da tarde até quatro e meia da tarde.